Olá pessoal tudo bem tudo certo aqui chegando aqui para mais um vídeo bom pessoal dessa vez aqui um precha ganhei coisa nova aqui bom dessa vez aqui chegou a última semana do jogo aqui e trouxe um novo carro aqui um novo e que a gente vai estar tornando esse vídeo e eu vou estar comprando ele agora e ele tá em qual loja ele tá na loja amarela aqui né mano cadê ela compraram ele aqui agora ó uma multi patriota rapaziada o mamuf patriot não sei falar isso vamos comprar ele na cor azulzona vamos comprar na cor azulzona será vou comprar em verdão vou comprar em verdão mano vai tornar de qualquer jeito né ele tá saindo por um milhão setecentos e dez mil mano que isso o bichão tá comprado agora a gente só espera ele chegar aí né vai ser muito de buenas e ó BMW do cara tá da hora hein rapaziada ó confirmaram que o meu veículo chegou vou chamar ele aqui ó e olha o bichão mãe que que é isso véi ah não não se tiver uma terceira batida olha eu tô avisando não bata de novo sai de perto do meu carro seu pilandra bom eu preciso falar alguma coisa ainda rapaziada será que eu preciso ó vamos chegar aqui só para dar uma olhada porque esse cara aqui eu tô com uma ideia diferente para ele olha aqui ó estamos aqui na agência mas eu quero ver se é só isso aqui mesmo blindagem reforçada como que fica com o sonar blindagem reforçada desse carro aqui ó eu achei interessante vamos colocar o reforço chapeado mas tem um negócio que eu não quero tornar ele aqui mano só quero colocar essas tonagem já ó agora eu vou saber a tecnologia da imani é imani não é uma unidade de controle remoto nesse daqui eu vou colocar o drama de trava-missil mano porque no os outros causa não tinha colocado ainda eu quero ver como funciona essa tecnologia aqui rapaziada ó esse aqui eu quero tornar ele aqui em cima ó e eu nunca trouxe as mais aqui no canal tudo aqui em paleto e basicamente eu quero tomar ele aqui porque eu quero ver se ele é bom para off-road tá ligado e aqui não já tá no lugar certo fazer uma trilha top né velho olha só olha o meu dinheiro ali mano a situação tá se tornando crítica mano já tô com cinco milhões só velho nossa esse para-choque são aqui eu achei ele feio mano mas eu ainda gostei ainda sei lá vai protetor pesado que ficou muito grande eu acho que não ficou feio mas não ficou nem ficou bonito também velho a princípio eu vou colocar esse aqui ó largo de luz leds bom para-choque é preço aqui não era nem para-choque que que era isso era quebra-mato ah tá caraca ainda vai ter mais coisa ainda aí pega nossa parte de baixo aqui ó esse aqui eu tô achando interessante qualquer diferença desse preço aqui esse aqui tem um um negócio para puxar tipo uma cordinha né mano então vai ser esse aqui o mais top do Brasil não é cromado você vai ter que ficar o cromado não só tem opção de ser cromada aí atrás vai ter que ser cromado pelo jeito off-road cromado alternativo vou colocar também também não tem muito caos com detalhes cromada então esse negócio bom né motor nível 4 escapamento ó escapamento dos dois lados e bilateral trilha colocar o de trilha né eu já quero testar para isso esse carro aqui é outro daquele carro tipo assim de ricão né a proposta da lcs é um carro de empresário milionário né mas esse que acho que é um carro de milionário para quando você precisar de uma escolta tá ligado aí você vai entrar nesse carro aqui fica o todo blindadão quando tiver o perigo né na verdade estampas ó um negócio bem simples ó você paga 20 mil para colocar isso aqui do lado é um roubo ó umas listras aqui né até agora não gostei de nenhuma ó essa daqui é meio de triga também mas não gostei não ó dos estados unidos né aí tem essa daqui ó aqui ó militar zona temos aqui geométrica que eu achei legal é só um estampas de outros carros né velho a rockstar reciclando as coisas do jogo dela né ó eu gostei desse retrovisor são grandão vou colocar ele na cor do carro mesmo pra cá pra cá olha só rapaziada novidade aí mano em dois anos de jogo mano eu nunca tinha criado a placa personalizada mano agora eu criei aqui ó mas peraí aí depois que comprei ela pode mudar de cor né vamos deixar essa daqui ó caraca ver a primeira vez que eu personalizei aqui ó mano eu baixei o seu clube lá no celular aí pintura para depois baixei lá no celular e o negócio é bem legal de mexer em velho ó esse daqui já fica um negócio mais composto tal só vamos ver se tem um que pega na capota lá atrás pega na capota lá atrás foi estranho mas tá bom ó esse aqui coloca um ledzão na frente já achei mais interessante então vai ser ele vai ser esse aqui que tem vários leds ó esse aqui ó degrau lateral esse carro aqui você vê que é um negócio mais equipado né mano já um negócio mais premium em questão de equipamento aqui ó vou colocar a uma trilha preta aqui ó que eu achei legal suspensão vamos rebaixar o carro off-road jamais faríamos isso na porta da caçamba aqui que esse aqui o eu vou deixar o final que eu não vi muita diferença nisso não as missão coloca no máximo caçamba o tem como colocar eu pensei que não ia ter vem que eu coloquei o teto nem sempre que ficar na parte do teto né mas olha só o que que temos ó esse daqui é bem de trilha mesmo hein eu gostei desse daqui achei diferenciado aí tem esse daqui geralmente eu gosto de colocar esses aqui nos carros velho tá legal esse daqui também velho eu vou colocar esse step aqui porque eu achei diferenciado e que eu acho que vai ser legal para quando a gente testar na trilha mas depois acho que eu vou trocar vou colocar aquele lá porque como fica também vamos colocar turbo nossa tem bastante detalhe esse carro aqui velho que isso janelas janela não vai lançar fumezona e rodas tipo de roda um ver as off-road será que a gente vai colocar só da off-road mesmo ó essa que eu gostei é o seguinte eu vou vir aqui nas rodas potentes vou colocar essa aqui baratinha né a gente pode trocar de essa cor colocar carbono nele tipo de roda off-road aros originais aí a gente consegue dar uma nova olhada aqui com a roda preta até agora eu gostei dessa aqui ó caraca nunca tinha visto essa roda pro de mano e ele é mais bonita que as outras só que eu gostei dessas fechadas aqui também só que eu vou colocar isso aqui que eu tô surpreso que eu acho que é novo isso daqui né velho no flick olha eu vou subir lá por mais pretende que vai ficar mais legal ainda pneus milho de pneu pneu a prova de de bala e aqui não agora nós vamos ver aqui na pintura bom todas as metálicas aqui vamos começar a ver os tons aqui ó ele prata que legal e o rojo eu gostei dele laranja em velho amarelado e olha só vou colocar essa fabricação militar que eu falei que era um roubo antes mas vou colocar né velho como vocês viram aí eu pintei de verde para falar a verdade é o gosto nosso olho led disso aqui tá pra falar a verdade eu gostei e não gostei mano mano vamos dar aquela primeira chicada nele para ver quanto que ele pega de velocidade ó ver quanto ele pega de velocidade final né mano como ele é uma barcona mano carro gigantesco parece um apartamento de tão grande ele vai pegar uma velocidade tão rápida né velho ó mas é que tá bom ó não tá ruim aí ó eu coloquei as minas nele ó essas minas aqui são aquelas minas escorregadias que eu não sei se eu mostrei com o carro aquele dia mas olha o que tem sobre outros carros ó cadê ó vamos tentar pegar um carro aqui despercebido a lá ó ó como que fica você ativa o troco drift no carro não usei o efeito contra mim mesmo velho que isso já era aqui que eu queria estar mesmo mano na entradinha do monte chilies aqui mas pera aí vamos só dar uma olhada nele aqui ó nessa parte meio iluminado ó e olha só é interessante o carro em velho caraca ele é bonitão mano tem uns traços bonitão olha que isso hein mas ele é muito grande mano você é doido vamos abrir as portas eles aqui para ver o que que a gente pode e cadê as portas veículos aqui ó todas ele abre uma porta aqui atrás abre lá dentro que é bem espaçoso lá dentro ó motorzão dele aqui a poderá para frente né eu tô curtindo rapaziada todos os carros dessa dlc quando eu pego eles eu não não tô esperando muita coisa tá ligado aí depois que eu vou lá mexo neles tudo neles eu começo a achar eles bem legal mano a gente veio para um monte chilies aqui ó e o carro tá meio que tá se camuflando aqui você entrar no meio do mato ali se camufla lá vocês vão falar que tem um carro aqui ó não dá nem para ver não porque assim eu mesmo não vi nada então tá bom eu não sei o que eu tô falando a primeira pessoa que eu não tinha mostrado ainda também é nossa senhora meu deus e aqui no canal nunca tinha trazido trilha né velho é um negócio bem da hora de fazer no jeito assim com online aqui vem queria até chamar alguns inscritos aí uma hora mano para a gente fazer uma trilha só né já pensou juntar 30 pessoas ia ser muito da hora mano antigamente eu acompanhava os rolezinho que o cara montar o vão aí fazendo gta 5 na hora só que aí ele fazia isso com a galera lá no comecinho maneira muito da hora que essa época nem podia jogar velho ficar assistindo os vídeos velho e era muito épico velho que os cara fazia tudo junto tá ligado a polícia atrás ele subindo moro era muito top vim ver se eu acredito aqui ó para ver ó e nossa senhora meu irmão é um carro que aguenta bem a trilha aí mas não é exatamente para isso né bom trouxe ele aqui não encontro para que o robson possa mexer nele aqui e eu quero que aqui ó caçamba da caminhonete eu vou trocar essa caçamba aí vou colocar esse aqui ó capota de janela primária vou colocar em cinza e vou sair daqui bom vamos lá olha aí ele com a capota ó caraca ele com a capota ele ficou menos detalhado né mano falar a verdade mas eu gostei também agora o que que eu preciso rapaziada preciso que alguém trave um míssil em mim então eu vou eu ia mexer com esse cara aqui mas ele saiu não pense você que quando você for matar alguém que vai ser fácil porque não vai ser fácil você matar alguém e agradeço por isso os pneus do cara na chuva mané maldade viu que se eu tivesse com os quatro pneus ele já tava ruim imagine que sem os pneus eu tô destourado ó eu mato o cara não pô ai ah não matou o cara eu vou prender ele aqui ó você vai tacar fogo de artifício em mim você vai tacar fogo de artifício em mim você vai ai você vai mesmo que você vai mesmo né você fala e faz mesmo saca agora eita ele caiu também é oportunidade de ouro que a gente precisava vai 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 você tá achando que é doido ainda peguei fogo aí tem outro aqui ó preciso que esse cara que me atire mísseis achire achire mísseis esse cara que ele já viu que eu tô atrás dele ó ó podia ter jogado o carro nele é não morreu não é ele conseguiu acabar com a nossa brincadeira bom rapaziada eu tenho a impressão de que a gente não conseguiu testar essa opção de travar os mísseis porque simplesmente as pessoas não conseguiam travar os mísseis então a gente testou né velho talvez ficar aqui simplesmente o povo nem consiga alocar a mira né velho eu não tenho que apertar nada mas rapaziada acho que no geral é isso aí mesmo mano o carro ficou bem legal aí mano corre uma fortaleza um apartamento e agora a gente infelizmente destruiu ele aí por causa da nossa arrogância mas rapaziada enquanto eu vou sendo afogado aqui mano queria agradecer aí você que assistiu até aqui se você gostou aí deixa um like aí mano vai ajudar bastante bom se você é novo aí no canal e gostou do vídeo aí mano se inscreve aí se você quiser olha outros vídeos aí no canal só que acha que vai gostar bastante mas é isso rapaziada vou terminar minha maratona aqui de 100 metros rasos vou ficando por aqui muito obrigado por assistir até aqui e tchau